Ops, o que é isso? Que loucura geral Estou de ponta cabeça e me parece normal, natural Quando você passa por mim, eu percoar Quando rola aquele som e você começa a dançar Sem parar, não para não, quero ver você Livre, filme, movimento de sublime Para de marra e vem aqui me beijar Vou te mostrar que o maloqueiro também sabe amar Eu vou chegar no som, sem sair do tom Veja como é bom, quem não gosta de mulher, levanta a mão Estereótipo, tipo protótipo Essa mina é um otimizador metabólico Eu vou chegando, me aproximando Conjugando a minha letra no G, onde eu vou rimando Já posso até ouvir uma voz me chamar A mina tá me olhando, me chamou pra dançar Um pra lá, dois pra cá, não importa daquele jeito Na análise sintática agora eu sou sujeito Vem pra mim, meu amor, vem sentir Meu calor, quero te amar, por favor Me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Tudo a sua mão Já demos o primeiro passo, é melhor continuar Se arrepender porque será um medo de errar Mas é melhor tentar do que deixar de amar Seu corpo no meu, também sem olhar Penetrando a minha alma, não dá pra pedir Já não sou mais eu, mas é você em mim Não se essa noite inteira ficar comigo Envolva-me entre os braços, seja meu abrigo Não ignore este momento, ele é verdadeiro Apenurado só não faz esquecer o tempo A noite acaba, e eu nem percebi Pois estar ao teu lado é o que eu sempre quis Mas não importa que a noite tenha terminado E agora cada um vai para o seu lado Me liga quando quiser, deixa o seu recado Pra que esta noite eu possa ter você em meus braços Meu amor, vem sentir Meu calor, quero te amar Meu amor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor, meu amor Vem sentir Meu calor, quero te amar Por favor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor Agora só não basta Ter você uma noite inteira Apenas um dia da semana Não vou mais pra impedir É hora de decidir, de parar ou seguir Pois com você eu quero ser feliz Esqueci dos meus problemas com o gosto do seu beijo Meu amor, onde for eu te desejo Um estromo, pisca no meio da pista Aconteceu comigo, foi a primeira vista Desista, você não vai fugir de mim Tá decidido, eu vou até o fim Demorou pra te encontrar Agora não vou largar Por favor, meu amor Me abraça forte, vem dançar Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor Meu amor Vem sentir Calor Quero te amar Por favor, me abraça forte, vem dançar Nosso som, me beijar O batom, esta música, toda trilha sonora Do nosso amor Tchau, tchau Tchau, tchau